MÚSICA A gente está aqui em Adelaide, capital de South Australia, no centro da cidade. E aqui também é o centro comercial de Adelaide, o Rundle Mall, que é esse calçadão cheio de comércio. Hoje é domingo e a cidade está mais movimentada que de costume, porque está acontecendo aqui o Fringe, que é o segundo maior festival de artes alternativo do mundo. Só perde para o de Edimburgo, na Escócia. E tem palcos assim, espalhados por toda a cidade. Aqui mesmo na Rundle Mall a gente encontrou esse quiosque de venda de ingressos. Dá também para quem comprar online pegar o ingresso aqui. E aqui também eles deixam disponíveis os programas do Fringe, que é um festival que dura um mês. Tem inúmeras atrações do mundo inteiro. Aqui tem o mapa dos locais de apresentação, porque são muitos palcos. E também teatros, casas de shows, que estão disponíveis só para o Fringe nesse período do ano. A gente está aqui agora no Rimeo Park e aqui fica uma das maiores bilheterias do festival. Inclusive aqui dentro eles vendem camisetas, bolsas, pôsteres, porque esse festival realmente movimenta a cidade. Tem vários patrocinadores. O festival já existe há 57 anos. É super tradicional aqui em Adelaide. E aqui tem outro local de apresentações, que é o Glutone. A gente vai ver o que tem lá dentro. Todos os locais preparados para o festival, que são assim abertos ao ar livre, eles têm os palcos específicos, que geralmente tem espetáculos pagos. Você tem que mostrar o ticket para entrar. Mas tem essa área comum, como aqui, por exemplo, o pessoal está sentado, tomando alguma coisa ou comendo, enquanto espera um espetáculo. E esse clima do festival que é muito legal, que está por toda a cidade. Tem uma coisa muito interessante aqui no Fringe, que é a seguinte. Você passa pelas ruas e você vê vários artistas se apresentando. E alguns deles, como o Charlie, que está aqui atrás, que é sueco, são premiados. Ele ganhou, foi vencedor no Got Talent, lá da Suécia. E ele está aqui promovendo o show dele mais tarde, que vai ser pago dentro de um lugar. Então ele fica se apresentando aqui. Você vê o show gratuitamente. E eles entregam o folderzinho, falando dos horários dos shows pagos, que geralmente são mais longos. Mas você pode ter um gostinho dessas apresentações, só de andar aqui pelas ruas de Adelaide. Olá, Abra, está filmando? Está a câmera funcionando? Claro. Está a câmera funcionando? Não. Está a câmera funcionando? Está... Ok, eu vou encontrar o seu carro, Chantel. Ah! 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 A ideia do Fringe é que as pessoas se divirtam durante todo esse mês em que acontece o festival, nos mais diferentes pontos aqui de Adelaide. E isso está refletido nos nomes dos locais de apresentação. Aqui é um dos maiores locais de apresentação na cidade e se chama o Jardim dos Prazeres Sobrenaturais. Vamos lá ver o que tem lá dentro? Não sei o que eu vi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Se você apresenta os títulos, por favor, se inscreva no canal. Mais um ponto de apresentações do Festival do Fringe. Aqui também tem vários palcos, tem toda a estrutura de barraquinhas de comida, bebida, lugar onde o pessoal pode relaxar. E esse lugar é muito interessante que é o Royal Crocket Club e está do lado, às margens do rio Torrance. A noite é seu aqui em Adelaide. O Fringe continua a todo vapor e olha que coisa linda, que é a parada de luzes. Esse é o prédio da Faculdade de Direito da Universidade de Adelaide. E aqui nessas projeções coloridíssimas, eles contam a história do cachorrinho feito de balões, que por sinal é o mascote do festival desse ano. É muito bonito e para lá tem várias outras projeções. Vamos dar uma olhada. As projeções aqui nesse prédio têm temas diferentes e tem uma trilha sonora. E o público pode participar dessa trilha sonora. Tem um teclado aqui, eles ficam tocando, tem uma fila para as pessoas participarem. A gente encerra esse nosso dia de Fringe aqui em Adelaide, no pátio do Museu de South Australia, com essa instalação chamada Borealis, que mistura luzes, cores, fumaça e transforma o céu aqui. Faz a gente parar, observar, admirar e ter a certeza de que a arte transforma a vida das pessoas para muito melhor. Tchau, tchau.